O que você sabe? Oi! Tem dentro pra frente ou vou te dar isso? Isso. Entendi, isso ai de novo você ta todo no bluetooth como a gente já conversou né? No bluetooth, foi conectado aqui, ai da pra fazer infinitas. No bluetooth e foi desenvolvido no app Inventor. Legal, você pode me mostrar o diagrama de bloco do app Inventor? Basicamente é isso aqui ó. Obrigado.